Como seria a primeira conversa em francês? E aí, entre quem tá aqui hoje, bora começar a semana ativos. Será que você tenta falar francês todos os dias? Será que você tenta usar o francês todos os dias? Essa é uma das coisas que você tem que colocar na cabeça. Francês não se aprende. Francês se ativa. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? Que se você ficar tentando aprender um monte de regra, um monte de coisa, um monte de palavra, um monte de som, soltos, sem conexão, e principalmente sem você colocar isso em prática, isso pouco vai fazer de transformação na sua vida. Agora, c'est parti! Conversa em francês, a sua primeira conversa em francês. Como é que seria essa primeira conversa? Você já parou pra pensar isso? Tem gente que acredita que seja buscando aprender coisas que não seriam úteis pra uma primeira conversa que a gente se prepara. Só que, ó, se você ficar aprendendo um monte de verbo, um monte de coisa, na hora H, você vai travar. A gente tem que focar na comunicação. E não só na comunicação, mas na prática dessa comunicação. É por isso que eu quebrei aqui a aula em algumas partes. E a gente vai começar com formas de cumprimentar. Então, o primeiro ponto é que você precisa saber que existe uma diferença cultural que envolve a língua francesa. Em português, eu posso falar você pra qualquer pessoa, né? Ah, tem gente que vai me falar, não, eu falo senhor pro meu pai, pro meu avô. Sim, mas em geral, as pessoas podem tratar de uma forma muito parecida alguém que é da família, alguém que é um amigo. Só que se você fizer isso na França, você vai ser mal visto. E quando eu digo que você vai ser mal visto, é que as pessoas vão acabar achando que você tá faltando um pouco de respeito com elas. Se elas não perceberem que você é um turista. Claro que se elas perceberem que você é um turista, elas vão dar uma colher de chá. Mas você deseja, você quer, imagina, você imagina o que queira, não necessariamente ser confundido com o francês, mas é conseguir se sentir à vontade na língua e na cultura. E isso significa ser tratado de igual pra igual. Ser entendido como um francês. E quando eu digo como um francês, é claro, você não vai ser confundido, né? Necessariamente. Porque você tem a sua história. A primeira coisa que você precisa saber é que na cultura francófona, quando eu falo francófona, significa todos os países de língua francesa, tá bom? Onde se fala francês. Pode ser a única língua do país, pode ser que tenha outras línguas no país, mas o francês faz parte de uma das línguas oficiais. E aí, entre esses países, eu não sei se você sabe, mas o francês é falado em todos os continentes. Em tudo quanto é canto se fala francês. Não é só na França, não. A França é um país maravilhoso, o país mais visitado do mundo, e você precisa, na sua vida, uma vez na vida, pisar na França. Mas França, Suíça, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Senegal, Congo, milhares de outros países, milhares, eu não sei, mas muitos outros países onde se fala francês, e até territórios da França, principalmente da França, na Europa. Como, por exemplo, aqui perto, a Guiana Francesa, enfim, a Polinésia Francesa, enfim, tem um monte de lugar em todos os cantos do mundo de verdade. Então, você falar francês é você se abrir a essas pessoas. Então, vamos lá. Existem duas formas de tratamento que a gente precisa conhecer. Que formas de tratamento são essas? Eu posso falar pra pessoa, Então, existem duas formas em relação à formalidade. Dependendo do grau de formalidade que você precise ter, não é que você queira ter, é que você precise ter, e preste atenção nisso. Porque o grande erro é você achar que, ah, eu posso tratar as pessoas como eu achar melhor. E não. Existem algumas regras estruturais na cultura francófana, como eu estava explicando, que é a cultura de todos os países onde se fala francês, que faz com que a gente use alguns pronomes, algumas formas de tratamento, quando eu quero falar com uma pessoa, quando, aí a gente tem o primeiro caso, tu, tu, que seria o equivalente de tu ou de você, e essa palavrinha que fala assim, com o biquinho, tu, tu, se você não fizer o biquinho, não vai sair o som correto, vai sair tu em uma outra palavra em francês. Então, esse tu, tu de biquinho, significa você ou tu, e ele é usado apenas, e aí presta atenção, levanta a antena, anota no caderno, faz de tudo para você não esquecer. Esse tu, ele vai ser usado apenas em situações informais. E o que seriam situações informais? Seria com a sua família, com os seus amigos, com o seu namorado, com a sua namorada. Mas você não vai usar isso em situações profissionais, em que você tem graus de hierarquia diferentes, você não vai usar isso na rua com uma pessoa que você não conhece. Tem um outro caso em que você sim vai poder usar esse tu, que é com crianças, e algumas vezes com adolescentes, tá? Aí depende do que você quer mostrar para a pessoa. Mas presta atenção, porque também se usarem o tu com você, em uma situação em que não deveriam usar, claramente essas pessoas estão mostrando desrespeito com você. Então, aí você tem que aprender a lidar com as situações. Isso, apesar de ser uma explicação relativamente simples, é um ponto onde vocês se confundem muito quando começam a aprender o francês. O segundo ponto é a gente saber que com pessoas que a gente não conhece, preste atenção, na rua, pessoas que a gente não tem um relacionamento próximo, íntimo, então, por exemplo, com seus vizinhos, que você só troca um oi de vez em quando, com caixa do supermercado que você sempre vai, e sempre vê aquela pessoa, mas você não tem um relacionamento íntimo com aquela pessoa, você não é amigo, amiga daquela pessoa. E até mesmo com alguns serviços, que você pode frequentar o ano todo, a vida toda, mas ainda assim, por exemplo, é um caso que até é curioso, né, para a cultura brasileira, porque aqui a gente é muito aberto, já fica amigo de manicure, de depiladora, de cabeleireiro. Na França, não. Nos países de língua francesa, você vai usar o vu para essas pessoas, assim como você vai usar o vu para todas as pessoas para quem você queira demonstrar respeito. Pessoas do seu trabalho, mesmo colegas de trabalho, a não ser que tenha virado um amigo, você vai usar o vu. Então, preste atenção, porque isso vai ser essencial na nossa comunicação. Tu ou vu, ok? Esse foi aqui o primeiro passo aqui para a gente esmiuçar. Obrigado.